O Observatório reúne todos os dados da agricultura e da pecuária brasileira. No caso da cultura de milho, por exemplo, é possível acessar informações como área plantada, custo de produção, oferta e demanda, preços, estoques públicos, importação e exportação, e inclusive os dados climáticos e a situação da colheita para o dia. Isso se tornou possível devido à integração de uma extensa base de dados, como destacou o Coordenador-Geral de Informações Estratégicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Raimundo Deusdará Filho. Nós temos mais de 200 bases estratégicas digitalizadas, sem contar as bases externas ao mapa. São mais de 20 parceiros envolvidos, nossos colegas e os pesquisadores demoram 30, 40 dias para fazer o relatório. Esse painel vai permitir que em segundos e minutos ele possa customizar a sua consulta e ter acesso aos relatórios, inclusive permitindo a exportação de dados. A nova plataforma também contém dados atualizados sobre crédito rural, solos brasileiros, zoneamento agrícola, entre outros temas, e traz dados territoriais com diversas possibilidades de cruzamento pelo usuário. Para o secretário-executivo do Ministério, Marcos Montes, todos ganham com essa nova ferramenta. Importante para todos, para o usuário, para os parlamentares, com instrumentos e dados importantes, mas principalmente para a academia, para a ciência, para a pesquisa, e acho que dará a todos nós a tranquilidade dos dados eficientes e seguros. A produção rural é responsável por mais de 20% de tudo que é produzido aqui no país. Nesse sentido, a criação do observatório vai otimizar a gestão dos dados do setor e contribuir para a elaboração de políticas públicas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destaca a importância dessa iniciativa que consolida a imagem do Brasil. Precisávamos de informações atualizadas, dados consistentes para a tomada de decisão. Isso é que vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. O desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. A nova ferramenta é aberta ao público e pode ser acessada por meio do endereço observatório.agropecuária.inmet.gov.br. A expectativa é de que cerca de um milhão de consultas sejam realizadas em uma semana. Reportagem, Natália Koslik. TEM Obrigado.